Olá pessoal, aqui é Solange de volta com mais uma vídeo aula de Pantshop Pro. Estou um pouco rouca, mas espero que isso não interfira e que dê para entender. Hoje eu vou esclarecer mais uma dúvida da Maria Irene a respeito de como instalar os plugs para este programa. Ela quer saber onde baixar e como instalar. Eu havia colocado o link do plug Icante 4000, que parece que é o que ela precisa mais no momento, só que ele já não está mais no ar. Mas eu tenho aqui, está até minimizada aqui, uma página, olha, muito interessante, onde nós podemos encontrar aqui vários plugs, olha, para o Pantshop Pro. Estão todos necessários para os nossos trabalhos. Então, eu vou estar disponibilizando aqui, essa página abaixo da minha videoaula, né? É só vocês virem aqui e baixarem os plugs que interessaram a vocês aí. Aqui nós temos o Icante 4000, né? Como eu disse, é o que a Maria está precisando agora no momento. Nós vamos aprender a instalar por este aqui. Então, através deste processo aqui, nós podemos instalar todos os outros plugs, da mesma forma, né? Só que antes de baixar este plug, eu vou ensinar aqui, onde vocês devem estar instalando os materiais para o PSP. O próprio programa já tem as pastas, né? Onde instalarmos os materiais, tipo os tubes, os plugs, as frames. Só que, fica muito sobrecarregado. Quando a gente abrir ele, vai estar pesado, então vai atrapalhar muito. Então, para não sobrecarregar o programa, eu crio pastas separadas, né? Onde eu instalo os materiais. Eu já dei uma videoaula a esse respeito, mas eu vou estar aqui relembrando novamente. Aqui eu vou na unidade C. Você vai escolher um lugar aí para você criar uma nova pasta. Aqui eu vou na unidade C. Minha pasta aqui, crio uma nova pasta, né? E vou renomear ela com materiais para o PSP. Eu já tenho uma aqui, olha, que eu havia feito, ó, material para o PSP. Vou abrir ela e mostrar. Dentro dessa pasta, eu criei mais cinco pastas, olha. Eu criei a pasta gradientes, mask, paterras, plugs e tubes. Então, aqui, quando eu for instalar esses materiais, eu vou mandar instalar nestas pastas. Tanto a mask, como as paterras, plugs e tubes. Esses aqui já são os mais necessários, né? Para não sobrecarregar o programa. Principalmente os tubes, né? Que a gente baixa em maior quantidade. Então, por isso fica muito pesado. Então, aqui você cria a sua pasta dos seus materiais para o PSP. Como está aí. Então, você vai instalar o seu plug na pasta plugs. Aqui, eu já tenho a minha pasta plugs. Então, agora eu vou procurar... Porque nós vamos baixar o plug, né? Vou abrir aqui a página. Então, vamos aqui, como eu disse, no Icon de 4 mil. Clica aí. E vai abrir a janelinha aí para o download. Olha. Você vai clicar aí em download. Ok? Eu não vou baixar, porque eu já tenho ele aqui, né? Então, não faz sentido. Então, você baixa. Vai na pasta onde você salvou, né? O seu plug. Eu vou achar aqui. No caso, eu vou achar a minha aqui. Onde eu baixei ele. Olha. Então, aí você... Ele vai vir em arquivo em RAR, né? Então, você vai clicar aí com o lado direito mouse. Sobre ele. E vai essa opção aqui. Extract to Icon de 4 mil. E aí, ele vai formar essa pastinha aqui, do Icon de 4 mil, né? Então, dentro dessa pastinha, olha, tem outra pastinha. E tem dois arquivos, que é o arquivo de instalação e o crack serial, né? Para tornar original aí o plug. Então, nós vamos instalar o plug agora. Você vai dar dois cliques, né? No seu plug aí. Aqui, eu vou dizer assim. E ele vai começar a instalação. Olha, coloca o next. Aí, aceito aí. Next de novo. E aqui, o meu já está aqui, olha. Você pode colocar no primeiro quadrinho o seu nome. Só o primeiro nome, tá bom? O segundo não precisa colocar nada. Esse terceiro aqui é a senha que você vai na pasta... Oxi, eu estou com um monte delas aberto. Vou fechar aqui. Aí, você vai aqui na pasta, olha, que está o crack. Você vai copiar esses números. Voltar na janela da instalação. CTRLV. No terceiro quadrinho aí, olha. Next. Então, aí, ele vai abrir a janela aí com a opção de instalar o plug na pasta do programa. Point Shop Pro. Que é onde já fica marcado, né? Mas, como você já criou sua pasta, né? Como eu ensinei, separada do plug, você vai nessa opção aqui, olha. Choose another installation. Isso aí, olha. E vai aí onde você criou suas pastas. No meu caso, que foi na unidade C. Vou achar ela aqui. Aqui. Material para PSP. Aí, você acha aonde você criou sua pasta de plugs, dessa forma aí. Clica em plugs. E dá ok. Pronto. Desmarca essa opção. Finito. Já está instalado o plug, né? Esse aqui, o Windows 7, costuma dar esse aviso aqui, nada a ver. Então, aí, instalado o plug. Deixa eu fechar as janelas aqui. Você vai abrir o programa, Point Shop Pro. Vamos abrir o programa. E ensinar para ele, né? Como localizar os plugs. Senão, não vai aparecer aqui. Quando você colocar na opção plug, não vai ter nada. Então, você vai aqui em File, né? Preferências. File Locations. E aí, nós vamos ensinar onde encontrar os materiais. Por exemplo, aqui, ó. No Tubes, você vai colocar aqui em Browse. Vamos esperar aí. E vai mostrar, né? O meu já está no lugar certo aqui. Aí, você vai abrir aí o lugar onde está a sua pasta. Tubes, né? Que lá onde você criou. Coloca em Tubes aí e dá OK. E os plugs da mesma forma, cara. Plug em Filters. Então, aqui, nós vamos em Browse. E vamos escolher a pasta de novo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar essa bagunça aqui. Achar aqui. Só para dar um exemplo. No meu caso, aqui já está, olha. Unidade C. Solange. Aqui. Deixa eu ver aqui. Material para o PSP, olha. Material para o PSP. E plugs. Aí, ó. Que fica azul assim, você clica em plugs, olha. E não precisa abrir ela, não. Só colocar aí. E dá OK. Já está marcado o lugar. Assim também você vai fazer com as outras pastas. Gradiente, que é a que a gente criou, né? Que foi o plug, o Tubes, né? E a Paterras. A máscara não é por aqui, não. Então, aí dá OK, né? A Paterra aqui, olha. Eu vou localizar aqui. O que eu não localizei aqui. Vocês olhem aí como se faz. Mesma forma. Paterras. Eu vou aqui. Vou fechar aqui. Vou na unidade C, né? Na minha pasta. Materiais para PSP. Paterras. OK. Pronto. Então, agora eu dou OK, né? Depois de ensinar o caminho para o programa, de todos os materiais, dá OK. Ele está salvando aí. Pronto. Aí você vai ter que fechar o programa novamente. Tornar a abrir para fazer efeito. Senão, ele não salva, né? Aí agora já vai estar tudo mudado. Então, vamos... Vou só dar um exemplo aqui para mostrar como que ficou, né? Está tudo OK aqui. Vou escrever um texto qualquer aqui. Meu nome, no caso. Pronto. Opa. Vou deixar selecionado e vou aplicar o efeito do Icant 4000, né? Um dos efeitos dele. Aqui, Plug, Effects. Plug in Filters. Quando dá certo, funciona o programa salvo e a pasta, né? E aparece essa opção. Mas, se você não mostrar para ele, igual fiz aqui, não vai ter essa opção de Plug aqui, não. Aí tem Plug in Filters. Aí, Icant 4000. Vamos aqui no Drip, né? Que é o efeito tinta escorrendo. Só para dar um exemplo. Vou deixar dessa forma mesmo e dá OK. Pronto. É como se estivesse escorrendo a tinta. Aqui eu já ensinei no efeito de chocolate escorrendo e tinta escorrendo, né? Olha. Então, é isso aí. Esse mesmo processo aí, a gente faz com todos os plugs. Todos eles, nós vamos fazer dessa mesma forma. E é assim que se instalam os plugs, né? Como a Maria queria saber. Eu espero que tenha ajudado, né? E espero também poder voltar com mais videoaulas o mais breve possível. Porque, ultimamente, eu estou sobrecarregada de serviço aqui. Mas, vou fazer o possível, né? Para estar voltando mais rápido. Agradeço aí a quem está acompanhando as videoaulas, né? E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.